Vamos começar com o nosso primeiro assunto, que é o toque. Toque, transtorno obsessivo compulsivo. É aquele negócio que todo mundo fala grosseiramente pela internet, das pessoas que gostam de ver tudo organizadinho, tudo separadinho por cor, por tamanho, por lado. Enfim, eu quero saber aí de casa desde agora já, o comecinho do programa, você que tá aí, você acha que você tem toque? Você tem alguma mania, né? A gente pode falar assim, você tem alguma mania na sua casa que você tem que fazer, se não, você não consegue continuar o seu dia a dia, ou não consegue dormir. Como é que é aí? Pode mandar nosso WhatsApp, tá aqui embaixo, ó. E a sua pergunta, ou a sua informação, o seu toque, a sua mania, a gente pode falar aqui do ar, tá? Vou conversar agora com o Everton Alves, que é psicólogo, a respeito do bendito, ou maldito toque, não sei, né? Tudo bom, Everton? Tudo bem, você me dá. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Transtorno obsessivo compulsivo. Eu sei que ele é muito mais do que uma mania, né? Quando a gente fala em transtorno. O transtorno é quando aquilo já começa a interferir em várias áreas da pessoa. Explica um pouquinho mais pra gente, pra quem tá em casa, saber se ele tem ou não o toque. E o que ele é. Exatamente. Então, o transtorno obsessivo compulsivo. Essa é a sigla do toque. Então, aí nós temos duas partes. Uma das partes desse transtorno são as obsessões. Certo. As obsessões são pensamentos que surgem de uma maneira muito intensa no qual o sujeito não tem controle. Repetitivo. Repetitivo demais. É algo muito intenso, né? E aí, o que acontece? É, por meio desse, dessa obsessão, pra que a pessoa fique mais aliviada, ela tem os rituais, que são, então, as compulsões. Tá. Exemplo, por exemplo, vamos lá, pensar. Antes de dormir, eu confiro a porta da minha casa, pra ver se ela tá fechada. Vai depender da quantidade de vezes que eu verifico. Isso que eu falava. Eu vi uma vez, gente, tá verificado, certo? Ok, tá fechada. Exatamente. Uma pessoa que tem toque, ela vai voltar nessa porta muitas vezes, é isso? Sim, 30, 40, até mais. Você tá brincando. Sim, exatamente. Ué, mas ela não sabe que a primeira vez ela já foi, já viu que tava fechada? Sim, mas por conta dessas obsessões, que são esses pensamentos que ela não consegue controlar. Será que eu vi direito? Exatamente. Será que a chave não tá virada? Será que a maçaneta tá no lugar certo? Será que ela não tá... Fica isso na cabeça? Fica, fica sim. Caramba! Por exemplo, uma pessoa que tem o toque de contaminação, que é um dos toques mais comuns, ela, por exemplo, vai lavar os alimentos muitas vezes. Então, ela cria um ritual no qual ela precisa lavar pelo menos três vezes. Muitas vezes ela chega até a machucar os alimentos. Olha lá, gente. E aí, você de casa tem alguma dessas manias aí que a gente pode chamar de mania também? Sim. Quando, né, talvez seja um grau um pouco mais baixo, não sei. A gente tem telespectador que mandou pra gente durante a semana as manias que eles têm. Vamos dar uma olhada. Oi, Mira. Boa tarde. Tudo bem? Sou o Lucas aqui de Rinópolis. Mira, e o toque que eu tenho é de acabar de lavar a louça e ver a pia molhada. Gente, eu tenho um toque que é só por Deus. Resolva isso, por favor. Obrigado pela oportunidade. Um beijo pra todos. O meu toque é, antes de sair de casa, eu vou na fechadura e verifico que você tá fechado. Eu faço isso pelo menos no mínimo umas seis vezes. Aí eu vou, fico lá e volto. Meu marido fica louco comigo. Ele fica. Pra que você tá fazendo isso? Tá fechado. Ai, Mira, você é louca. Mas eu não consigo parar. Você viu só, gente? O Lucas Lopes, né? Que é de Rinópolis. Um beijo pra você. Lucas, obrigada por ter mandado o vídeo. Ele não gosta da pia molhada. Né? E a Alessandra, de Birigui, um beijo também. A Lê, obrigada. Ela confere a porta várias vezes pra saber se tá trancada. Eu, vamos ver. Eu também não gosto de pia molhada. Mas eu não fico secando a pia o tempo todo. Eu também não quero deixar minha porta aberta, mas eu também não fico lá. Você acha que o Lucas e a Alessandra, eles têm um toque ou é mais uma mania? Tá mais pra mania. Como é que a gente diferencia? Existem os critérios que a gente utiliza, tanto no consultório, enquanto profissionais da área de psicologia, né? E também enquanto profissional de psiquiatria. Então, essas são as duas especialidades que mais trabalham com esse transtorno. Então, na avaliação, a gente vai verificar bastante a incidência, a quantidade de vezes que essa pessoa faz, né? E também a questão do sofrimento que esse comportamento traz. Então, a gente vai avaliar bastante isso. Se isso, por exemplo, acontece há mais de duas semanas, quanto tempo está instalado esse comportamento? Então, pelo que eu percebi, o toque, ele é invasivo. Ele chega a atrapalhar a rotina da pessoa. Exatamente. Tanto é que o toque é um dos transtornos que mais afasta profissionais. É, porque quem é que aguenta, né? Exatamente. A pessoa que está do lado vai achar que o outro é louco. Exatamente. Sem contar que o toque, existem comorbidades associadas. Uma das comorbidades mais comuns é a depressão. Meu Deus, a gente vai chegar lá já, já. É, Everton, vamos falar do toque, né? Que é pra isso que você está aqui, né? Pra ouvir minhas besteiras, né? Tem mais perguntas de telespectador. Vamos dar uma olhada. Vai entrar o vídeo da Elayne? Pode entrar o vídeo da Elayne, galera. Eu sou a Silvia Ribeiro, sou da cidade de José Bonifácio. E a mania que eu tenho é de limpeza. É uma das preocupações que eu tenho de estar sempre organizando as coisas e colocando tudo no lugar. Fora isso, eu tenho muita ansiedade e preocupação de quando saio de casa, voltar pra ver se eu desliguei o ferro, tirei da tomada, se eu desliguei a chapinha, se eu desliguei o gás. Então, essas são as minhas preocupações e as minhas manias. Muito obrigada. Beijo. Um beijo, Elayne. Ela é de José Bonifácio. E aí? Aquilo é aquela velha história. Como é que eu sei que isso aí da vida da Elayne... Será que ela é uma mulher organizada, dentro de casa, limpinha e gosta de tudo no seu lugar? Ou será que ela tá que nem uma louca lá, todo dia, mexendo em tudo, arrumando tudo o tempo todo? Exatamente. É aí que vai diferenciar, Everton? É bem isso. Por exemplo, quanto tempo que ela gasta com esse comportamento? A gente vai ter que investigar isso, se isso é muito frequente, se causa sofrimento pra ela. Então, a gente precisa avaliar. Cada caso é um caso. Então, eu acho que é muito difícil a gente cuidar da nossa própria mente, principalmente dos pensamentos, né? Mas você acha que é possível uma pessoa que tem esse toque, por exemplo, ela vai lá ver... Eu tenho mania de olhar o fogão, se eu desliguei as boquinhas do fogão, se não tá vazando gás, etc, né? Mas eu vou e eu olho uma vez só, eu checo. Então, aquela pessoa que vai lá 30 vezes olhar, ela não consegue se auto-falar, não, eu já fui, eu já olhei e tá desligado. Ela não tem essa firmeza? Ela não consegue. Inclusive, existem alguns estudos de imagem que foram comparados pessoas com o toque, né? O transtorno obsessivo-compulsivo e pessoas que não têm o toque. Foram verificadas nessas imagens que é a região responsável pelos pensamentos da pessoa que tem o toque, ela fica muito ativada. Então, pela cor, foi possível enxergar detalhadamente que essa ativação, ou seja... Entendi. Essa intensidade de pensamento... A cabeça não para. Não para. Meu Deus, é terrível, né? E depois a gente tem que ver se tem tratamento. Daqui a pouco eu vou conversar com você a respeito disso daí, porque não é fácil não, né? Exatamente. O Everton tá aqui comigo, ele é psicólogo e a gente tá falando sobre o toque hoje, né? Brincadeiras à parte, quando a gente fala de um transtorno, Everton, a gente tem que ver que a coisa é séria. Exatamente. Existem pessoas que realmente sofrem com isso diariamente e às vezes não sabem, talvez, e aí elas têm que fazer o quê? Exatamente. Então, assim, os tratamentos que mais são eficazes hoje é uma combinação de psicoterapia com profissional de psicologia, profissional especializado que busca sempre se atualizar trabalhando com esse transtorno. Hoje nós sabemos que a terapia cognitivo-comportamental é a terapia mais eficaz, que tem mais estudos. Como que ela é, mais ou menos? O transtorno cognitivo-comportamental é, inclusive, a abordagem teórica que eu adotei para trabalhar. Então, o que acontece? Como essa pessoa tem esses problemas relacionados com o pensamento, então é feita uma reestruturação cognitiva. Tá. Ou seja, a forma de estartar o pensamento muda. Exatamente. Então, essa pessoa vai ser ensinada sobre esse processo, como acontece isso. Então, nós fazemos inicialmente uma psicoeducação, para que a pessoa entenda justamente detalhes sobre o transtorno, como ele acontece. E muitas vezes ela vai precisar de remédio? Sim. Existe o trabalho que é feito com o médico psiquiatra, então nós trabalhamos sempre em parceria, que é o tratamento farmacológico, que é o tratamento com medicações. Normalmente, são os mesmos medicamentos que são utilizados para o tratamento da depressão, porém, numa dosagem maior. Tá. Tá? E aí a gente vai encaminhar sempre para o profissional de psiquiatria, para poder fazer essa análise, entender qual medicação é melhor para esse paciente. O extremo do toque, o que pode acontecer? Pode limitar totalmente a pessoa para as atividades laborativas. Ela pode, por exemplo, querer ficar simplesmente apenas em casa, ela não vai nem ao supermercado para poder fazer compras. Ela simplesmente se exclui, porque o sofrimento dela é tão grande, essa exposição é tão terrível para ela, que ela prefere ficar reservada do que... E essa pessoa, ela tem essa capacidade de ver que ela está com um problema ou geralmente é um familiar que enxerga isso dentro de casa e fala Ah, antes ela organizava, só organizava as coisas. Agora ela não para de organizar as coisas, né? Meia noite, tá lá ainda fazendo aquele trabalho exaustivo e repetitivo. Existe isso? Existe. Pode haver, sim, esse sofrimento significativo. As pessoas mais próximas vão perceber, né? Que mudou alguma coisa, que teve uma estrutura mudada, né? Então, normalmente é isso que acontece. Ou a pessoa pede ajuda, ela busca ajuda, ou normalmente uma pessoa mais próxima, que pode ser pessoas que tenham mais contato, que seja um familiar ou que seja um amigo, aí sim vai ter essa ajuda. Entendi. Pede socorro. Vamos dar uma olhada agora em mais um vídeo da Daiane. Ela mandou para a gente nossa telespectadora. Olá, pessoal. Meu nome é Daiane e eu sou aqui de Aracetuba, sou cabeleireira. Eu vou tomar banho, eu separo a roupa, camiseta, short e as peças íntimas. Eu levo para o banheiro, tomo o banho e não consigo me trocar dentro do banheiro. Eu volto enrolada na toalha e com a roupa na mão e me troco dentro do quarto. E todo dia eu faço isso. Gente, pera aí, será que eu entendi você, Daiane? Obrigada. Ela separa a roupa, leva para o banheiro, mas ela não consegue se trocar dentro do banheiro. Ela pega a roupa de novo, sai do banheiro e se troca fora do banheiro. Isso pode ser toque ou é só uma mania da Daiane? Normalmente é mania, mas tem que ser investigada. Não é? Sim. Por que será que você faz isso, Daiane? Já parou para pensar? O que você não gosta... Olha, eu dando uma de psicóloga. O que você não gosta no seu banheiro? O que te dá aflição no seu banheiro que você não consegue se vestir nele? Olha, você vai fazer o seguinte, hoje à noite você vai se vestir no banheiro, depois amanhã você vai mandar o vídeo. Fala, mira, me troquei no banheiro! Todas essas vitórias, pequenas vitórias, são boas. Com certeza, devem ser comemoradas. É isso aí, valeu, Daiane, muito obrigada por ter mandado o vídeo para a gente, viu? E olha, quem tem o toque então, quem percebe que está sofrendo pelo que eu vi, é o que você falou, né, Everton? O sofrimento é que realmente manda tudo isso. Então, se você percebeu que você está sofrendo com aquilo, procure a ajuda de um psicólogo, porque tem jeito sim, não é? Com certeza. Muito bem, obrigada, viu, querido? Imagina. Valeu, mas fica aqui com a gente que eu quero ver o desafio do Daniel, que ele está ali, ó. Está ali, está ali, ó. Eita! Ah, já está até com um problema nas mãozinhas, já, de tanto que está se parando lá, ó, já está doendo. Aí está tudo bem, Dani? Está tudo bem, tá doendo, mas está doendo. Você está concentrado? Concentrado. Você sabe que o programa acaba uma e meia, né? E agora já são uma e doze, uma e treze. E tem bastante bolinha ainda. Então, se você quiser apresentar o programa, eu desafiei o Daniel no começo do programa, que ele tem toque a separar a cor da bolinha de gel ali. Se ele separar tudo até o fim do programa, ele vai apresentar um programa inteiro sozinho. E eu vou para casa descansar. Não é justo? Claro, foi combinado. Eu quero perguntar aqui para o Everton. Já despedi de você, mas quero falar desse cara que mandou essa pergunta para a gente, que eu achei interessante também, que é o Gerson. Olha só, ele é de Fernandópolis. Ele falou, mira, esse toque tem a ver com trauma? Tem a ver com pesadelo? Boa pergunta, Gerson. Porque vai saber, né? Se a pessoa teve algum trauma de alguma coisa, um trauma de assalto. Aí ele vai ficar verificando a porta. Tem a ver isso que o Gerson falou? Tem a ver. Olha. Não existe, cientificamente, é determinado um motivo para que o toque suja. Porém, existem estudos mostrando que traumas, questões que aconteceram anteriormente, pode contribuir sim para isso. Muito bem. Então tá.